Eu sou Giovanna Guido, nutricionista, e hoje vamos falar de um suplemento muito popular, cloreto de magnésio P.A. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou falar para que ele serve, benefícios, contra indicações, efeitos colaterais, como usar, indicação de marca e etc. Vamos lá! Já viu essa novidade do YouTube? Abaixo do título você tem essa barrinha do like, dislike, se você deslizar aqui, você verá esse coraçãozinho escrito thanks, em inglês ou valeu demais em português. É uma forma agora de você poder contribuir para o canal ou os canais que você gosta aqui do YouTube. Se você puder e quiser, eu agradeço muito. Isso fortalece o meu trabalho e me estimula a continuar trazendo várias coisas gratuitas, novidades, ensinamentos e aulas completas para vocês. O câmbio vai ser automático, independente do país onde você esteja, vai ser a sua moeda. Temos pequenos valores, até valores maiores, e eu agradeço demais a sua contribuição com o meu trabalho, que a vida te dê em dobro. Um beijo! Vamos para o vídeo! Primeiro de tudo, a nomenclatura P.A. significa nível de pureza, ou seja, a absorção é um pouco melhor e mais rápida do que outros tipos de magnésio. A gente tem vários tipos, não é só o cloreto que é bom, mas ele tem algumas funções específicas. O magnésio, de forma geral, no nosso corpo, é um mineral super importante, que precisamos de doses diárias vindas da alimentação ou da suplementação. Ele tem mais do que 300 funções no corpo. Os músculos precisam, o cérebro precisa, o sistema respiratório precisa. Tudo que faz contração precisa de magnésio. E, infelizmente, o solo, de grande parte dos países do mundo, é pobre. Inclusive, o solo do Brasil é pobre. O solo dos Estados Unidos, que é onde eu moro, também é meio pobre. Então, é difícil atingir só com alimentação. Por mais que você tenha uma alimentação variada e rica em alimentos que tenham mais magnésio, só pela alimentação muita gente não consegue. Por isso que a suplementação se tornou tão popular. O magnésio é um mineral que perdemos facilmente com o suor. Então, quem faz bastante atividade física, quem mora em lugares quentes, mais uma razão para suplementar. E, com a idade, os estoques de magnésio vão reduzindo. Como quase tudo que é bom, a gente vai perdendo conforme os anos. Então, depois dos 30, 40, 50, 60, esse magnésio reduz. E, novamente, a necessidade da suplementação. Vamos começar com as ações e os benefícios do cloreto de magnésio PA. Número 1. Ele auxilia no tratamento e no controle do diabetes. Diabéticos geralmente têm deficiência de magnésio. Porque ele costuma ser excretado junto com a glicose. Pela urina, por exemplo. Então, a suplementação é muito importante para ajudar ali no controle da glicemia. Número 2. Magnésio pode ajudar na redução dos sintomas da TPM, principalmente nas cólicas. Então, meninas, suplementação com cloreto de magnésio. Terceiro. Excelente para quem tem problemas respiratórios. O magnésio, ele ajuda a dilatar todas as suas vias aéreas, os seus brônquios. Então, por exemplo, quem tem asma, pode ter menos crise de asma se suplementar com magnésio. Mas os outros problemas respiratórios também podem ser beneficiados. Número 4. O cloreto de magnésio, de forma geral, ajuda em muitas dores do nosso corpo, que eu vou falar no vídeo de hoje. Uma delas são as crises de enxaqueca. Dores de cabeça muito frequentes. É claro que tudo vai depender da causa. Não é verdade universal para todo mundo que vai solucionar o problema. Mas é uma forma natural de você testar se funciona para você ou não. Número 5. O magnésio ajuda a reduzir tensão muscular, principalmente vinda de exercícios ou de estresse. O cloreto ajuda a prevenir a formação daqueles nódulos musculares, daquela tensão muscular. Ajuda muito também na fibromialgia. Tem que usar. Quem tem muita dor muscular, quem tem fibromialgia, tem que suplementar com cloreto de magnésio todo dia. Número 6. O cloreto ajuda a prevenir osteoporose, porque melhora a densidade óssea. O cloreto de magnésio aumenta a absorção de cálcio pelos nossos ossos e previne fraturas. Número 7. O cloreto de magnésio está muito envolvido na saúde do coração. Ele ajuda a reduzir a arritmia, taquicardia, morte súbita ou qualquer descompensação desse órgão. O cloreto de magnésio pode melhorar o intestino. Muita gente que tem intestino preso vê benefícios ao usar o cloreto de magnésio. E também ajuda no sono. Grande parte dos tipos de magnésio ajudam no sono, mas o cloreto é top. Por quê? Ele reduz ansiedade, nervosismo, estresse. Tem a parte muscular, ajuda a aliviar a tensão muscular, ajudando no sono. E também ajuda a aumentar um pouquinho a produção de melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Novamente falando de dor, magnésio todos os dias ajuda a reduzir dores de bursite, tendinite, artrite, todo esse tipo de ite. E o cloreto de magnésio ajuda no controle da pressão arterial, desde que em combinação com o estilo de vida adequado. Não é só tomar o cloreto que vai tudo se resolver. Não, mas ele ajuda com qualquer tipo de pessoa, inclusive gestantes podem usar o cloreto de magnésio PA. A marca que eu indico de cloreto é essa daqui, Catiguá, uma marca que eu adoro suplementos deles. Eles são especialistas em suplementos naturais, puros, matéria-prima de boa qualidade. E vocês podem encontrar lá no site da marca mesmo. Infelizmente, eles só mandam para o Brasil. Então, pessoas que me assistem que estão em outros países, aí tem que procurar por outras marcas. Quais são as pessoas que geralmente têm a maior deficiência em magnésio, cloreto de magnésio? Diabéticos, pessoas que tomam álcool pelo menos uma vez por semana, porque a ingestão de álcool atrapalha a absorção de magnésio. Não só de magnésio, né? Várias vitaminas e minerais têm que tirar essa porcaria da sua vida. Idosos têm tendência. Pessoas que não consomem muitos legumes e verduras, têm uma dieta não tão rica em produtos naturais, também podem ter deficiência de magnésio. Gestantes, mulheres que usam anticoncepcionais ou qualquer tipo de hormônio à base de estrogênio. Quem usa antibiótico também pode ter deficiência. Quem usa laxante diurético muito forte vai ter deficiência, porque você vai perder pelas fezes ou pela urina. Quem sempre suplementa cálcio, aquela suplementação constante, porque o cálcio às vezes pode brigar um pouco com o magnésio. Então, se você coloca uma dose muito alta de cálcio, você pode ter deficiência do magnésio. Como usar esse produto aqui? Vocês verão pela tabela nutricional que duas cápsulas têm 150 miligramas de magnésio. O rótulo indica tomar duas cápsulas. Eu diria que essa é a dosagem mínima para você começar a testar e incluir o cloreto na sua vida. Se você nunca usou, começa com duas cápsulas, mas eu indico aumentar. E você pode chegar até seis ou sete cápsulas ao dia, dependendo da sua necessidade, do seu peso e dos resultados que você está vendo. Meu conselho é, começa com duas cápsulas antes de dormir. É um dos melhores horários para tomar o magnésio, mas você também pode usar à tarde. Mas como ele ajuda muito no sono, às vezes ansiedade, nervosismo, pode ser que algumas pessoas mais sensíveis sinta sono ou sinta que ficou um pouco mais lento. Tem que testar. Se não der diferença, pode usar em qualquer horário o magnésio, na verdade. Mas você pode começar com duas cápsulas antes de dormir. Passou uma semaninha, aumenta para quatro. Aí você pode tomar duas à tarde, por exemplo, no lanche da tarde e duas antes de dormir. E vai vendo o resultado. Mas, por exemplo, se você precisa para dores, controle de diabetes, algo do tipo que seja mais intenso, o tratamento de problemas respiratórios, você pode chegar às seis. Aí você pode dividir. Usa de manhã, à tarde, à noite, por exemplo, para o seu corpo absorver melhor, assim você fracionar bem. Eu, particularmente, prefiro e indico cápsulas. Eu acho mais prático, fácil. Você carrega para qualquer lugar. É mais fácil de você lembrar e tomar. Mas você também pode usar o cloreto de magnésio diluído. Você compra em pó, dilui na água e vai tomando ao longo do dia. Você toma mais ou menos 30, 35 gramas ali daquela solução de cloreto em um litro, um litro e meio de água. Mas como é algo que exige preparação, você tem que ficar tomando, nem todo mundo gosta do gosto. Eu indico cápsula. Eu acho muito mais fácil, prático. E como eu falei, a catiguata é uma matéria-prima muito boa. E contra-indicações, efeitos colaterais. O cloreto de magnésio tem? Tem. Anota aí. Contra-indicações renais. Quem tem miastenia grave, é uma doença autoimune. E quem tem disfunções digestivas muito graves. Então, se você tem uma doença de Crohn, uma síndrome do intestino irritável, uma diarreia persistente, antes de se auto-suplementar, é melhor procurar um nutricionista, um nutrólogo, pra analisar melhor. Porque pode ser que o cloreto piore ou desregule ainda mais o seu intestino. E efeitos colaterais do cloreto? Nas doses indicadas, é muito difícil ter efeito colateral. Mas muita gente sente algumas coisas, principalmente quando começa a aumentar a dose, ou quando toma o líquido. Por isso que eu falei que cápsula é legal, você vai começando aos poucos e não toma muito. Mas, algumas pessoas podem ter diarreia, perda de apetite, queda na pressão arterial e fraqueza muscular. Mas, se vocês fizerem do jeito que eu ensinei, começa com duas cápsulas ao dia, depois de uma ou duas semanas, aumenta pra quatro, vai aumentando aos pouquinhos. Grande parte das pessoas não tem efeitos colaterais. Me conta aí no vídeo se você já usou cloreto de magnésio, se você usa, qual foi sua experiência. Isso sempre ajuda as pessoas que vêm assistir o vídeo, eles leem os depoimentos e aí eles têm certeza que aquele produto vai ajudar. E eu falando é uma coisa, nem todo mundo acredita, né? Graças a Deus, muitos de vocês são joias, sempre estão aqui confiando no meu trabalho, apoiando o meu trabalho. Mas, tem gente nova toda hora chegando nos meus vídeos e nem sempre confia no que eu falo. Mas, se tiver um monte de depoimento, não vai ter como negar, né? Então, conta pra mim como foi a sua experiência com cloreto. E também, se você usou e não teve muito efeito, conta aí abaixo que eu quero saber. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, muito obrigada. Pra quem não sabe, quanto mais minutos de vídeo você assiste, se você deixar um like, deixar um comentário, compartilhar com alguém, você apoia muito o meu trabalho. O meu trabalho hoje em dia, um dos meus trabalhos, é criar vídeos e conteúdos pras redes sociais. Eu agradeço muito se você puder me dar esse apoio. Comente abaixo, mineral magnésio. Que daí eu vou saber que você ficou comigo aqui até o final. Um beijo, espero que tenha gostado. Manda esse vídeo pra alguém que sofra com algum dos problemas que eu falei hoje. Cloreto de magnésio é um tratamento super natural que pode ajudar muita gente. Até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho